Estamos de volta com A Casa é Sua. A Casa é Sua, deixa eu me ajeitar porque aqui o ambiente é mais chique. Tá vendo? Mário, hoje é celebrado o dia da saudade. Pois é, Israel, olha só, um sentimento gostoso para alguns e ao mesmo tempo doloroso para outros. Acompanhe. Saudade. Palavra usada para expressar o sentimento causado pela falta momentânea ou permanente que alguma pessoa pode gerar em nossas vidas por qualquer motivo. Seja um distanciamento geográfico, rompimento de uma relação de amizade, familiar ou amorosa ou até mesmo pelo falecimento de uma pessoa querida. Ângela, quando falamos em saudade, você lembra do quê? Lembro dos meus filhos que estão longe de mim. Muita saudade, muita saudade. Eles moram fora, trabalham fora. Moro em Portugal. E saudade também do meu netinho, do meu marido que partiu faz pouco tempo. Muita saudade. Lembro de tantas coisas que já passou, saudades, saudades que já foram. Saudade de muitas coisas, da juventude, da gente. Saudade de muitas coisas, da gente lembra. Amigos, seminários, muita coisa, né? Entre lugares que a gente morou, vizinhos. Tudo que passa na vida, a gente tem saudade. Eu tenho saudade do tempo que eu era solteira. O tempo que a senhora era solteira? É. Passeava muito? Passeava um pouco. Saudade vem do latim com o significado de solidão. É uma das palavras mais utilizadas nas poesias de amor e também nas músicas românticas da língua portuguesa. A saudade é um sentimento que causa uma certa nostalgia de pessoas, de bons momentos, do passado, de lugares. Mas ela também pode causar sofrimento por causa da perda ou longa ausência de pessoas que amamos. A psicóloga Cláudia Mariola explica até que ponto a saudade é um sentimento positivo. É comum sentirmos saudades, né? E entender que esse sentimento, ele é presente, é um sentimento natural que a gente sente, desses momentos, dessas vivências, dessas experiências, né? É importante a gente entender e aceitar que a gente sente saudades, né? O que acontece é que, às vezes, a saudade, ela começa a nos atrapalhar. Às vezes, a saudade, ela vem com peso, ela vem com um sentimento de dor, né? Às vezes, de revolta, de raiva. E aí, a gente precisa olhar pra isso. Quando a saudade vem com dor, sofrimento, sentimento de raiva, frustração, culpa, às vezes, até remorso, tem a tendência de prender a pessoa no passado. A pessoa tem dificuldade de viver no aqui e agora, ela tem dificuldade de desfrutar do seu presente da melhor forma possível, das pessoas que estão com ela. Porque ela tá por trás desse sofrimento, ela tem a não aceitação da perda da pessoa que partiu, ou de não estar vivendo mais aquela experiência, de não estar mais vivendo naquele lugar. Então, tem uma dificuldade de aceitação dessa mudança na vida dessa pessoa. Essa pessoa tá tendo dificuldade de aceitar o que já não tem mais, o que já mudou. Então, ela começa a ter ali prejuízos emocionais, psíquicos, né? Pode desencadear sintomas físicos, como crise de ansiedade, estados depressivos. E a pessoa precisa ser assistida profissionalmente. E o que temos que ter em mente é que há momentos que é gostoso deixar a saudade vir. Mas também aceitar que na nossa jornada nem tudo é perfeito como momentos passados. E nem por isso devemos escapar do presente. Pois há coisas boas no lugar que estamos que nos motivam e nos conduzem a ter um sentimento de esperança em relação ao futuro. Por isso, viva no aqui e agora!